Olá pessoal, saudações geográficas. Aqui quem fala é a professora Luciana Coutinho, docente formadora de Geografia e Sociologia do Prevop. Hoje eu gostaria de chamar a atenção de vocês em relação ao tensionamento que vem ocorrendo da geopolítica mundial, especialmente quando olhamos para os casos de conflito entre a Rússia e a Ucrânia e a China e Taiwan, com influência, com participação nessas questões dos Estados Unidos. Então é muito importante ficar ligado nas notícias, acompanhar o desenrolar dessas histórias e entender como foi o processo histórico de surgimento e estruturação desses conflitos ao longo do tempo e que até hoje ameaçam a dinâmica e a paz mundial. Então fica a dica, bons estudos e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!